Hoje nós estamos aqui na região central do município, na rua Guaporé, entre as avenidas Natal e Porto Alegre. Para mostrar a situação que está aqui nesse trecho, baixadão como é conhecido aqui no município de Rolim de Moura. A situação aqui já está precária e com as chuvas que vem aumentando gradativamente na região norte e não é diferente que no município de Rolim de Moura, a situação de algumas ruas e avenidas no município está ficando já intrafegáveis, já quase impossível de passar veículos. Aqui, nesse trecho aqui, ainda os veículos estão passando, mas as crateras já estão se formando. Com a chegada do período chuvoso, infelizmente não vai ser possível a prefeitura fazer os trabalhos de recuperação desse trecho aqui. Como eu citei, na rua Guaporé, o local denominado de Baixadão, entre as ruas, as avenidas Natal e Porto Alegre, serviços que todos os anos é de péssima qualidade. São executados pela prefeitura que joga algumas pás de borras de asfalto, que logo em seguida vão derretendo, formando grandes crateras. E com a chegada do período das chuvas, vão ficando praticamente intrafegáveis, onde os moradores que moram aqui perto, que jogam algumas pedras e tijolos para tentar diminuir essas crateras aqui. É uma situação que acaba revoltando os moradores, porque, de acordo com eles, pagam seus impostos e as ruas vão ficando dessa forma que você vai acompanhar nas imagens, através da nossa reportagem. E os moradores cobram do Poder Executivo que eles realmente façam um tapa-buracos de qualidade e que dê condições para eles ir e vir, que é o direito de cada um. Com as imagens de Mike Júnior e Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.